Olá, meu nome é Alex, eu desenvolvo um departamento dentro da ADN, na condução de negócios para o governo, mercado de licitação, principalmente dentro do mix de produto que a ADN trabalha, que vai desde automação até algumas linhas de informática, no qual a gente já tem vários cases implementados com algumas revendas daqui, outras revendas de fora, com atendimento a âmbito nacional. O meu objetivo hoje aqui com vocês é entrar dentro um pouquinho do mercado de licitações, como muitas revendas também não conhecem esse mercado, o objetivo dessa palestra aqui é exclusivamente dar uma noção de mercado de compra governamental. A gente não vai entrar tanto tecnicamente dentro de legislação em função do tempo, a gente tem 40 minutos para conversar, não dá para conversar sobre um negócio tão amplo e complexo em tão pouco tempo. Então a gente vai dar uma geral aqui do básico em cima de mercado, de licitações, e algumas modalidades de compra governamental. Esse departamento que eu cuido dentro da ADN, ele é específico para o desenvolvimento de negócios, e é um departamento no qual a gente auxilia e aproxima a revenda ao órgão público e ao fabricante, de uma forma com que consiga desenvolver um negócio com maiores chances de ganho e menor concorrência entre os senhores na questão de revendas. Então a gente também participa de editais conforme as revendas solicitam e pedem apoio, com cobertura de propostas, com a parte iniciativa comercial, mas o nosso foco principal é no desenvolvimento de negócios e auxiliar a revenda para isso. Eu vou entrar um pouquinho nisso mais tarde e a gente vai conversar um pouquinho. Então, iniciando, o governo é o maior comprador do mercado, você está preparado para vender para ele? Aqui tem os meus contatos, e-mail, telefone, meu nome, tá? E o objetivo é saber se a gente está preparado ou não para atender uma licitação pública. O que a gente diz de atendimento de licitação pública não é simplesmente uma participação digital, mas sim o conhecimento do que a legislação prega, do que a lei 8666 diz, do que os decretos dizem sobre isso, decreto 5.440, lei 10.520, o que a gente pode, como fornecedor, exigir do cliente, do órgão público, o que é dever do fornecedor, o que é dever do cliente como órgão público. Então, a gente tem que saber que é um pouquinho mais além do que simplesmente passar a proposta para órgão público. E aí que a gente começa a diferenciar um pouquinho as revendas que têm esse conhecimento, essa sapiência, das demais que simplesmente trabalham em cima do que vem de demanda, de necessidade. A gente tem um papel um pouquinho diferente nisso tudo. Então, hoje, o que a gente entende por governo? Governo hoje a gente sabe que é composto de 27 estados, 5.561 municípios. Então, hoje, tudo que tiver dentro da esfera pública de verba governamental, de fonte de recurso que vem de venda de impostos, de coleta de PTU, de coleta de receita de prefeituras, pelo município, pelo estado, pelo governo federal, é considerado governo. Está presente em todo o território nacional. Hoje, o cliente governamental, a gente pode dizer que é tudo que depende de verba pública dentro do Brasil. E a gente tem uma divisão desse governo. Divisão esta, composta de governo em sua esfera federal, estadual e municipal, sociedades de economia mista, fundações, autarquias e empresas estatais. Eu tenho a definição aqui de cada uma dessas modalidades, porém, é um negócio meio amplo para se explicar, e a gente só tem 45 minutos aqui. Então, eu vou tentar dar continuidade nessa nossa palestra. Sobrando um tempo, no final, eu explico o que é cada caso, com exemplos. As fundações, a gente tem a Fundação Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, a gente tem empresas estatais Petrobras, só que tem uma definição de cada um. E essa definição, ela está implícita dentro da lei e da Constituição. Então, essa definição é um pouco mais ampla para se tratar em uma palestra de 45 minutos. Vai sobrando um tempinho, eu entro lá depois. Qual o volume de compras governamentais? A gente tem esse número apurado em 2007, somando tudo que é licitação pública, somando dispensa à licitação, pregão presencial, pregão eletrônico, carta convite, SRPs, somando tudo que envolve metodologia de compra governamental, se tem um valor apurado aqui de R$ 120 bilhões. Em 2008, a gente chegou a R$ 285 bilhões de reais de compras públicas. E boa parte disso, referenciando a questão de informática, por incentivos tecnológicos. Hoje, a União está investindo muito dentro dos órgãos públicos para a questão de tecnologia. Isso a gente tem como fonte um geral valor econômico, com o site aqui. E se tem uma provisão para 2009, para a chegada de R$ 440 bilhões em compras públicas. Então, a gente pode ver que é um mercado que é difícil você ter multinacionais ou empresas de grande porte na parte de companhias que chegam um montante tão grande. Se a gente pegar multinacionais de renome, a gente pode comparar facilmente uma Lestreia com R$ 308 bilhões e um Walmart com R$ 502 bilhões. Se a gente pegar o PIB do Interno Bruto, o PIB do Interno Bruto, que hoje a gente tem de R$ 1,9 trilhões aqui no Brasil, esses R$ 285 bilhões de compras públicas levantados no ano passado, corresponde a 13% do PIB. Então, a gente pode concluir facilmente que o governo é o maior comprador do país. Em questão de compra. Não interessa se é produtos ou serviços, ou se é produto de bem permanente, ou se é suprimentos. É um dos maiores compradores. A gente tem um conceito de licitação trazido da legislação, dentro da Lei 8666, que é um conceito bem implícito, que procura dizer o seguinte, o que é administração segundo a administração pública? O que é licitação segundo a administração pública? O processo formal que permite à administração pública contratar com terceiros e segundo o artigo 3º da Lei 8666, destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, devido a muito objetivo dos que lhe são correlatos. O que quer dizer toda essa definição de licitação? Licitação, segundo a lei, é para ser um negócio, uma forma de compra, onde tenha vantagem para a administração pública, ela tem que ter isonomia, igualdade de direitos para todos os participantes, ela deve ser processada em conformidade com a legalidade e a impessoalidade, ou seja, ela tem que ser impessoal, ela não pode dar favoritismos, segundo a lei. Ela tem que ter moral, publicidade, toda licitação precisa ter um tempo de publicidade, todos os financiadores têm que ter conhecimento, um período para ver se atende ou não aquela licitação, por isso se tem o diário oficial. e ela tem que ter uma vinculação ao instrumento convocatório, no caso, o edital. Não pode existir uma licitação sem edital, com exceção de uma dispensa de licitação. Então, se a gente for ver, tem uma definição lógica e bastante serena do que é a licitação impista na lei. A gente tem um conceito próprio que a gente traz de licitação, que é um conceito meio que formulado por nós, que nada mais é que o procedimento administrativo, mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, com os objetivos de contas, de produtos, serviços de qualquer natureza, alienações, concessões, permissões e locações, que serão contratados com terceiros. Nada mais é do que um procedimento escrito que o fornecedor tem que saber como se faz ou não. Uma licitação, ela não acontece quando o edital sai, a gente participa e ganha. A licitação começa lá na homologação, na visita do órgão público. Aí que a gente tem que saber um pouquinho o que fazer, o que a gente pode usar de ferramenta administrativa para nos favorecer, sem preferência, mas a gente pode pedir favorecimento em cima de necessidades e benefícios, o que muda muito de um produto para outro em determinados fabricantes. Se eu tenho um fabricante...